Nascida na capital, Juliana Brizola é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. É formada em Direito pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS. A neta de Brizola foi eleita vereadora e deputada estadual com as maiores votações do PDT, partido ao qual é filiada desde os 18 anos. Está no terceiro mandato como deputada, é líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa e secretária de Relações Internacionais do partido. Suas principais propostas se resumem em... Educação deve ser tratada como política de Estado. Nós vamos resgatar aquilo que Porto Alegre já foi nos tempos de Brizola. Com investimento maciço na escola de tempo integral, programa nenhuma criança sem creche, ampliação do horário nas creches e creche noturna, para que as mães possam ter um trabalho formal. Legenda Adriana Zanotto